Olá minhas preciosas, cheguei aqui na fábrica Tina Plus meus amores Essa loja, essa fábrica fica localizada na rua Alexandrino Pedroso número 43 Vou deixar o zap, vou deixar o endereço, vou deixar o link para você clicar e já fazer suas compras Sem sair de casa meus amores, ela vai enviar para todo o Brasil a partir de 10 peças Você pode vir conferir também presencial a partir de 7 da manhã até as 15 horas É o horário de funcionamento aqui da fábrica, tá? A gente também é fabricante de casaco TED, tá precisando de casaco TED? Temos dois andares de casaco TED para vocês Dupla face, plus size, maravilhoso A Tina fabrica do M até o 54 Então, tá precisando da fonte de alfaiataria, é a Tina Plus Bora para o vídeo E olha só meus amores, temos blusinhas, tanto de alcinha como também de manguinha Lisa e estampada, 5 por 100 Olha essa opção aqui maravilhosa para você que vai revender Olha as nossas blusinhas, toda luxo, 5 por 100 É fábrica, por isso que vendemos barato, qualidade para vocês E as calças, 4 por 100, meus amores Calça, daquelas de flanelinha para vocês Olha só, lãzinha Lãzinha maravilhoso, né? Então, vamos ter calça de lãzinha aqui 4 por 100, no plus size E olha a variedade que você vai revender Alfaiataria, esse conjunto G1, G2, G3 Temos opções de cores E ela já vai com cinto Só 50 reais G1, G2, G3 Alfaiataria que luxo É Tina Plus Vai seguir no nosso Instagram também Você vai ficar antenado com os lançamentos que você vai encontrar Olha aqui, alfaiataria conjunto, colete Shortinho também de alfaiataria Só 60 reais, meus amores G1, G2, G3 Você pode comprar aqui, presencial A partir de 6 peças, tá? Peças variadas Olha esse macacão, lindo G1, G2, G3 Até os 54, meus amores 65 reais Opções de cores também Nossa saia também que já vai com cinto Esse modelo e temos também com fenda 55 reais Sucesso, né? Chegou também o macaquinho Gente, essa cor Verde petróleo Verde esmeralda lindo 50 reais G1, G2, G3 Vamos ter a opção dela curta, tá? Um macaquinho curto Tá 3 por 100 Ela vai ter muitas opções pra você revender Olha esse conjuntinho também Maravilhoso 50 reais Alfaiataria Já vai também com cinto E é tecido duna Maravilhoso, né? Aqui você vai encontrar Esse macaquinho 35 reais Se você falar que é preciosa da Jana Ela vai fazer também 3 por 100 Lindo, né? Vamos ter opção do M Até o GG Esse macaquinho Somente G1, G2, G3 Vamos ter opções de cores também Olha o vestido G1, G2, G3 Só 55 reais Ele é Manguinha dupla Todo soltinho 55 Opções de cores também Vamos ter o conjunto Que é o kimono Mais o shortinho, meus amores Nesse tecido também Maravilhoso Nem precisa passar, tá? É 40 reais Esse aqui vamos ter liso também Olha aí, ó Calça Alfaiataria Preciosa Esse tá maravilhoso também Muito top, né? Olha aí, ó Calça Vamos ter as saias Saias Todas essas cores Vamos ter a saia com a fenda também Olha a opção Saia com a fenda Nesse tecido também Alfaiataria Que não precisa passar, tá? Meus amores E olha as blusas Essas blusas Toda ela Maravilhosa Olha as cores Que você vai encontrar Linda, né? Vem conferir Só novidade aqui pra vocês Tina Plus Olha só O nosso G1, gente Já é bem bacana, né? Então essa aqui Só 55 reais Já vai pro cinto Como eu falei As blusas Vão até os 56 E essa aqui Tá somente 40 reais Essas opções de cores, tá? A gente também tem casaco TED O curtinho tá 4 por 100, né? 4 por 100 Mas o tamanho é menor É o... O nosso tamanho único, tá? Esse aqui é o slim 4 por 100 O nosso plus Tá quanto? É, abaixo Tá 35 35 O plus Ainda temos, tá? Então como eu falei pra você A gente tem andares aqui De casaco TED Então você quer Importar Pra você levar aí Pra outros países Que tá muito frio Pode chamar no zap Que a gente tem a opção De você enviar também Pra outro estado Outro país Então compra aqui Direto da fonte Meus amores Sempre você vai encontrar O melhor E eu tô com a opção também De um vestido 3 por 100 De viscolinho Vamos pegar aqui Um vestidinho 3 por 100 Que tá o top das galáxias Esse aqui, meus amores Ó o que a Tina tem Lindo Viscolinho Temos opções de cores Cinco cores pra vocês Somente 3 por 100 É pra você vender muito Então vem pra fábrica A partir de 7 da manhã Até as 15 horas Tá? Ah Aceitamos cartão também? Presencial? É Cartão presencial Tá, meus amores? Pode vir também Ah, eu tô Tô com dinheiro pouco Então fez suas compras aí Já achou a Tina de repente? Corre, viu, meus amores? Esse aqui com brilho Com brilho Olha o detalhe, gente Desse tecido Ele é forrado, tá? É Duna G1, G2, G3 Forrado Tá lindo, lindo, lindo Nesse modelinho De manquinha dupla Olha que show R$65,00 R$65,00 Olha que top Lindo E essa inspiração Se farme Bacana, né? Sucesso Várias cores também Vocês estão vendo aqui Tem verde Olha Várias cores E aqueles cropped Zinho, Tina Cropped Zinho aqui De tecido 4 por 100 4 por 100, ó Igual as blusinhas, né? Essa aqui 5 por 100 Essa 5 por 100 Esse aqui 4 por 100 Que dá pra você usar Com os nossos shortinhos também Também A gente tem os shortinhos E esse vestidinho aqui? Esse vestidinho? R$50,00 R$50,00 G1, G2, G3 Ele também no viscolinho Viscolinho? Ó, viscolinho Com elastecas Com elastecas atrás Ó, forrado Maravilhoso também R$50,00, né? Esse também tá top Gente, vem conferir Estamos aguardando vocês Aqui na Tina Plus E aí E aí E aí E aí